Fala galera, Fabiano dos Teclados, vídeo novo, tô passando aqui pra te fazer mais um convite Acesse os nossos vídeos pelo canal do Youtube, não esqueça de ativar também o sininho das notificações Pra não perder nenhuma das nossas atualizações Vídeos, fotos, dicas de gravação, bastante conteúdo legal sobre música, novidades e muito mais Gostou desse vídeo? Deixa um comentário, dá um ok, pode compartilhar Não gostou? Dá um dislike, fala porque não gostou Mas me dá ao menos a oportunidade pra poder te mostrar um pouco desse conteúdo Que a gente faz com tanto carinho pra vocês Um grande abraço e a gente se encontra em algum lugar nesses sites que eu falei Até o meu próximo vídeo